Lote número 15, já tá, variante 1011 em leilão, tá aí o sistema da Airbag tá danificado, 20.500 eu tenho, 21 eu tenho, 21.000 reais e 500, 21.500 eu tenho, oferta auditório 22 online, 22.500 eu tenho, 23.000, 23.000, 24.000, 24.000 eu tenho, 24.500 oferta, a oferta auditório 25 online, 26 online, 26.000 reais eu tenho, oferta, oferta online por enquanto, não mais, 26.500 eu tenho, 27 eu tenho, a oferta online, 27, 27, 27.500 eu tenho, a oferta online por enquanto, quem dá mais 27.500 eu tenho, a maior oferta online, não mais, 27.500 eu tenho, a oferta online por enquanto, e se não mais, é condicional, dole uma, 27.500 eu tenho, a oferta online, não mais, 29.500 eu tenho, a oferta online, quem me dá 30 para vender, 30 é para vender, 29.500 eu tenho, e se não mais, estou pegando o condicional, dole uma, 29.30 eu tenho, e vou vender, uma, 30.000 reais eu tenho, a oferta, a oferta online, e se não mais, eu vou vender, dole duas, e 30.000 reais, a oferta online, venda, 110, Cruiser 17, 18, em leilão, sinistro, pequena monta, recuperador de roubo e furto, chassi motor, remarcado, 53 eu tenho, a oferta online por enquanto, quem dá mais 53 eu tenho, a oferta online, não mais, 53.500 eu tenho, 54 eu tenho, a oferta auditória por enquanto, quem dá mais 54 eu tenho, a oferta e 5 online, 56 eu tenho, a oferta auditória por enquanto, não mais, 57 eu tenho online, 57.000 reais eu tenho, e 8, 58 eu tenho, a oferta auditória por enquanto, 58.000 reais eu tenho, a oferta auditória por enquanto, não mais, 59, 59.000 reais eu tenho, a oferta, a oferta 60.000, 60.000 reais eu tenho, a oferta auditória por enquanto, 60 eu tenho, a oferta, a oferta auditória e 1, 61.000 reais eu tenho, a oferta online, 61 eu tenho, a oferta online por enquanto, não mais, 61.000 reais eu tenho, e 2, 62 eu tenho, a oferta auditória por enquanto, 63 online, 63 eu tenho, a oferta online por 4, 64.000 reais eu tenho, a oferta auditória, 64.000 reais e 5, 65.000, a oferta online, 65.000 reais eu tenho, a oferta online, e se não mais eu vou vender, dole uma, 65.000 reais eu tenho, a oferta online, e se não mais eu vou vender, dole duas e 65.000 reais, a oferta online, e se não mais, venda, lote 112, é leilão, é knox, é em leilão, está na tela, é sinistro, é pequena monta, 19,19, 62.000 reais eu tenho, a oferta online, 64 eu tenho, a oferta auditória e 5, 65 eu tenho, a oferta e 6, 67.000, 67 eu tenho, a oferta auditória por enquanto, não mais, 67.000 reais eu tenho, e 8, 68 online, 68.000 reais eu tenho, a oferta online 9, 69.000 reais eu tenho, a oferta auditória por enquanto, é sinistro, é pequena monta, 69.000 reais eu tenho, a oferta, a oferta auditória por enquanto, 70.000 online, 70.001, 71 eu tenho, a oferta auditória por enquanto, quem dá mais, 71.000, 72 eu tenho, a oferta online 3, 73 eu tenho, a oferta auditória por enquanto, quem dá mais, 74 online, 74.000 reais, e 5, 75 eu tenho, a oferta auditória por enquanto, e 6 eu tenho, 76.000 reais eu tenho, aí 7, 77 eu tenho, a oferta auditória por enquanto, quem dá mais, 77 eu tenho, e 8, 78.000 reais eu tenho, a oferta online, 79.000, 79.000 reais eu tenho, a oferta auditória por enquanto, 78.000, 80.000 reais eu tenho, e 1, 81 eu tenho, a oferta auditória por enquanto, 81.000 reais eu tenho, a oferta auditória por enquanto, 81.000 reais eu tenho, a oferta auditória por enquanto, 83.000 eu tenho, a oferta auditória por enquanto, 83.000 eu tenho, a oferta auditória por enquanto, 84.000 eu tenho, eu tenho a oferta online 85 eu tenho a oferta auditório por enquanto 85 mil reais eu tenho a oferta a oferta auditório por enquanto uma 85 mil reais eu tenho a oferta auditório e se não mais dole duas 86 eu tenho online 86 eu tenho a oferta online e se não mais eu vou vender uma oitenta e sete eu tenho a oferta auditório e vou vender dole uma 87 mil reais eu tenho a oferta auditório por enquanto e se não mais eu vou vender dole duas 87 mil reais a oferta auditório e se não mais venda 123 civic turin 1920 saldo de enchente partes elétricas e mecânicas por conta e risco de quem comprar 66 mil reais eu tenho a oferta online por enquanto quem dá mais 67 eu tenho a oferta online 60 e 70 mil 70 mil reais eu tenho 71 eu tenho a oferta online 72 eu tenho a oferta online por enquanto 73 mil por enquanto 73 eu tenho a oferta online 73 eu tenho a oferta online por enquanto e 4 75 eu tenho a oferta online e 7 e 7 mil reais eu tenho a oferta online e 7 e 7 mil reais eu tenho a oferta online e 77 mil reais eu tenho a oferta online por enquanto não mais é lote 123 na tela Honda Civic yectoring Turing 19 20 79 mil reais eu tenho a oferta online 79 eu tenho a oferta online do jeito 79 a oferta online por enquanto não mais 79 80 mil 80 mil reais eu tenho 81 eu tenho a oferta online 81 mil reais eu tenho a oferta online oitenta em 1 mil reais eu tenho a oferta oferta online o que tem a oferta online 근데 não mais 81 mil reais é lote 123 mesmo 81 oitenta e 1 mil rei em extraction de eu tenho, e dois 82 e 3 eu tenho a oferta online 83 mil reais eu tenho a oferta online por enquanto não mais, 83 eu tenho e se não mais é condicional dole uma 83 mil reais eu tenho a oferta online e se não mais é condicional 83, ok? pode cair um incremento pra 500 o incremento é de 500 em 500 é lá de 123, Civic Turin 19, 20 em leilão 83 eu tenho e 512, 83 e 504 84 mil reais eu tenho a oferta online e se não mais eu vou vender dole uma, 84 mil reais eu tenho, a oferta e 500 eu tenho, a oferta online e 5 85 mil reais eu tenho a oferta online e se não mais eu vou vender uma, 85 mil reais eu tenho a oferta online e se não mais eu vou vender dole duas 85 mil reais a oferta online e se não mais venda lote número 127 corola gelinho botou e 17 de leilão saldo de enchente partes elétricas e mecânicas por conta e risco de quem comprar 41 e 500 eu tenho a 42 eu tenho a oferta online 42 eu tenho a oferta a oferta online e 500 42 e 500 eu tenho a oferta online quem dá mais 42 e 500 eu tenho a oferta online por enquanto não mais 43 e 500 eu tenho a oferta online 43 e 500 eu tenho 44 mil 44 eu tenho oferta a oferta online por enquanto não mais 44,500 eu tenho a oferta online 44,500 eu tenho a oferta online por enquanto 45 mil reais eu tenho a oferta online 45 eu tenho a oferta e 500 45,500 eu tenho a oferta online 45,500 46 mil, 46 eu tenho, a oferta online, 46 eu tenho, e 500, 46 e 500 eu tenho, a oferta online, 46 e 7, 47 mil reais eu tenho, a oferta online, 47 mil reais eu tenho, a oferta online por enquanto, e 500, 47 e 500 eu tenho, a oferta e 8, 48 mil reais eu tenho, A oferta online, 48 eu tenho A oferta, a oferta online Por enquanto, não mais 48 mil reais eu tenho A oferta online Autorizada a venda Eu vou vender Uma, 48 mil reais eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dou-lhe duas e 48 mil reais A oferta online Venda A oferta online 165 Toyota Prius NGA Top 1717 Híbrido Em leilão, tá na tela 25 mil reais eu tenho A oferta do Rio de Janeiro 25 mil reais eu tenho Online briga do 25 25 mil online do Luma Quem dá mais que 25 mil 25 e 500 eu tenho 26 26 e 500 eu tenho 27 27 mil reais online E quem dá 28 28 e 500 eu tenho 29 30 mil 30 e 30 mil 30 mil e 500 e 31 31 mil reais online 31 mil reais e 500 e 32 32 eu tenho online 32 e 500 e 33 33 oferta online 33 eu tenho no Prius E quem dá 34 mil É do Rio de Janeiro 34 e 500 eu tenho 35 35 e 35 e 500 e 36 36 e 500 eu tenho 37 37 e 500 eu tenho 38 38 mil reais eu tenho online E quem dá 39 mil 39 mil reais oferta online E 540 mil 40 mil reais oferta online 40 mil reais eu tenho 40 40, 40, 40, 40 E quem dá mais 40 mil reais e 541 41 mil reais eu tenho mesa A oferta online 41 mil reais online eu tenho 41 mil E 542 42 eu tenho online É o lote 165 na tela Toyota Prius NGA top 17 e 17 Em leilão híbrido 42 mil reais eu tenho Do Luma Quem dá mais 42 e 500 eu tenho online Entrou mais uma briga É de Governador Valadares Minas Gerais 42 e 500 eu tenho online E quem dá mais Do Luma 42 e 500 a oferta online 42 e 500 eu tenho mesa A oferta online É Porto Vendendo 43 e 500 eu tenho 44 mil 44 mil reais oferta online 44 mil online eu tenho E 500 44 e 500 também online 45 mil 45 mil reais oferta online 45 do Luma Quem dá mais 45 mil reais eu tenho mesa A oferta online Por enquanto 45 e 500 45 e 500 a de São Paulo E 6 agora 46 e 500 voltou 46 e 500 eu tenho Híbrido 46 e 500 eu tenho mesa Do Luma Quem dá mais 46 e 500 a oferta online Mesa 46 e 500 eu tenho Por enquanto 47 mil E 500 47 e 500 eu tenho online 47 e 500 online Do Luma 47 mil e 500 A oferta online 47 e 500 eu tenho 48 mil 48 mil reais online eu tenho 48 e 500 também 48 e 500 online Do Luma 48 mil e 500 oferta online É o lote 165 E se não mais Estou pegando o condicional 49 mil e 500 49 e 500 online Governador Valadares Minas Gerais 49 e 500 online 49 e 500 online Eu estou pegando o condicional Do Luma 49 e 500 oferta online 50 mil 50 e 50 e 50 e 50 e 500 50 e 500 eu tenho online 50 e 500 online Eu tenho Do Luma E quem dá mais 50 mil e 500 oferta online É o lote 165 Na tela 50 e 500 reais A oferta online 50 e 15 reais É a nova 25 mil reais Eu tenho 50 e 50 e 50 E quem dá mais 25 e 500 15 e 50 e 50 E a nova E o lote 165 E uma 25 e 50 e 50 E o lote 165 15 e 50 e AF E o lote 169 26 e 50 e 52 E o lote 169 Eenda mais Come Sun E o lote 169 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 1, autorizou vendo 29 online e 500 voltou 1, 29 e 500 a plateia 29 e 500 eu tenho e vou vender 2 e 2, 30 mil online e 500 1, 30 mil e 500 eu tenho a plateia 30 mil e 500 eu tenho e vou vender 2 e 2, 30 mil e 5 1, mal a e 500, 30 mil e 500 1, 30 mil e 500 a plateia 30 mil e 500 eu tenho e vou vender 2 e 2, 31 mil e 500 reais e 2, 1 e 500 voltou 1, 32 e 500, é o Platé, já, 32 e 500 eu tenho e vou vender. 2 e 2 e 32 mil e querês, online, 1 e 500, 1, 33 e 500 eu tenho, e se não mais eu vou vender. 2 e 2 e 33 mil e 500 reais, se ninguém mais, e 4 e 500 voltou, 1, 34 e 500 é o Platé, já, 34 e 500, 2 e 2, é o lote 181, 34 mil e 500 reais, se ninguém mais, comigo, Platé, oferta, vendido de preto, 34 e 500, parabéns, lote 191, Mercedes-Benz, é uma GLC 250, 16, 17, em leilão, tá na tela, este veículo também é blindado, respeitando a portaria 94 para os veículos blindados, vamos subir o morro aí que eu vou tomar uma água aqui, olha aí, olha que nave, hein, é filé a Mercedes, hein, tá com 79 mil quilômetros rodados, tá aí, é o lote 191 na tela, Mercedes-Benz, GLC 250, 16, 17, em leilão, 80 mil reais eu tenho oferta online, quem dá mais que 80 mil, 80 mil reais eu tenho em 81 line, 81 mil reais entre online 82, 82 eu tenho plateia, 82 é plateia, oferta por enquanto 82, 82 eu tenho que ir a mais, 82 eu tenho na GLC, 82 eu tenho mesa, uma, 82 mil reais, oferta por enquanto 82, é o lote 191 na tela, Mercedes-Benz, GLC 250, 16, 17, em leilão, 83 online, 83 online, pode cair o incremento para 500, o incremento agora é de 500 e 500 reais, 83 mil reais, oferta online, e 500, 83 e 500 eu tenho plateia, 83 e 500 é plateia, oferta por enquanto, e quem dá mais, 84 e 500 online, 85 mil, 85 mil reais é plateia, 85 mil reais eu tenho 85, é uma GLC 250, 16, 17, Mercedes em leilão, 85 eu tenho mesa, a oferta é plateia por enquanto 85 mil, 85 eu tenho, e autorizou vendo, uma, 85 mil reais eu tenho na plateia, e se não mais eu vou vender, e 500 online, 86 voltou, 86 é plateia e vou vender, dole uma, 86 mil reais eu tenho na plateia, 86 eu tenho e vou vender, dole duas e 86 mil, comigo plateia oferta, e 500 online, São Paulo, dole uma, 87 voltou, dole uma, 87 mil reais é plateia, 87 mil reais eu tenho e vou vender, dole duas e 87 mil, comigo plateia oferta, e 500 online, São Paulo, dole uma, 87 e 500 online, 88 mil, 88 mil reais, uma, 88 mil reais eu tenho na Mercedes, e se não mais eu vou vender, dole duas e 88 mil, comigo plateia oferta, se ninguém mais, 88 mil, tempo, vendido aqui na frente, parabéns, 88 mil reais, lote número 205 em leilão, Triton 1011 em leilão, 35 mil e 500 eu tenho, a oferta online, quem dá mais 35 e 500 eu tenho, a oferta online por enquanto, não mais, 35 mil e 500 eu tenho, a oferta online, se não mais estou suspendendo, baixa oferta, 36 e 500, 37 mil, 37 mil reais eu tenho, a oferta auditória por enquanto, 37 mil reais eu tenho, a oferta auditória, pode melhorar, se não estou suspendendo baixa oferta, 41 é para vender, já tenho 41 eu tenho, a oferta auditória, dole uma, 41 mil reais eu tenho, a oferta auditória, e se não mais, dole duas e 41 mil reais, a oferta auditória, não mais, venda.